Fala rapaziada da TV Alviverde, tudo bem? Passando aqui pra avisar vocês, viu que a gente fez uma matéria, teve uma entrevista aí comigo e logo mais aí tá indo pro ar, tá bom? Agradecer aí toda a torcida palmeirense aí, em nome do Donato aí, todo o pessoal que fez a entrevista. Obrigado aí pelo carinho, viu? Tamo junto! Salve, salve rapaziada! Bom, vocês ouviram aí da boca do próprio Cleiton Xavier o que a TV Alviverde esteja fazendo aí nesse fim de semana. Ontem, domingo, dia 19 do 4, a gente gravou um bate-papo com o Cleiton Xavier e eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que em mais de 15 anos aí de TV Alviverde esse foi o ponto mais alto que a gente chegou e a gente poderia se dar por satisfeito se a gente não quisesse mais e a gente vai correr atrás de mais, a gente vai atrás de mais jogadores a gente vai atrás de coisas mais legais pra trazer sempre um conteúdo cada vez mais foda pra vocês. Então eu vou falar um pouquinho dessa entrevista eu conversei com o Cleiton Xavier pelo Instagram durante aí praticamente uma semana, uma semana e meia e cara, foi um cara que desde o primeiro contato foi muito gente boa pra começar ele respondeu, né? Tem muito jogador que visualiza e nem responde ou que nem visualiza então o Cleiton respondeu e ele responde todo mundo que troca uma ideia com ele, é um cara que dá atenção pra todo mundo e durante esse tempo ele foi super gente boa, super solícito e a gente foi vendo um dia que daria pra fazer essa entrevista a gente foi preparando algumas coisas legais, algumas situações bacanas e deu certo ontem, a gente gravou ontem no domingo e eu posso dizer pra vocês que foi um bate-papo sério mas que teve seus pontos divertidos que teve curiosidades, que tiveram coisas que eu pelo menos nunca tinha visto o Cleiton Xavier revelar em lugar nenhum então o Cleiton Xavier falou o que o motivou a voltar pro Palmeiras em 2015 ele revelou uma dívida que ele sentia com o Palmeiras vocês vão saber sobre o que eu tô falando ele falou também de Valdívia, falou de Diego Souza, falou de outros companheiros que ele teve no Palmeiras e mostrou que continua acompanhando o Palmeiras mesmo aposentado, mesma distância agora o Cleiton Xavier tá com uma escolinha ele tá administrando uma escolinha de futebol lá no Sergipe dando aula pra garotos e tal e é isso rapaziada foi um bate-papo muito bacana eu convoco todos vocês a assistirem porque ficou sensacional mesmo o Cleiton Xavier talvez pra essa garotada mais jovem que não tenha acompanhado tão de perto o Cleiton Xavier junto com o Valdívia foram aí acho que um dos principais meias que o Palmeiras teve pós-Alex com certeza foram os únicos 10 que deram certo então em 2009 ele junto com o Diego Souza arrebentaram no Campeonato Brasileiro infelizmente a gente não venceu a gente conversou sobre isso também perguntou pra ele por que que não deu certo em 2019 mas deu certo em 2016 qual era a diferença? a gente perguntou sobre os treinadores que ele teve no Palmeiras foi um bate-papo bem legal tenho certeza que vocês vão gostar de assistir e vão entender melhor o que o Cleiton Xavier representou pra história mais recente do Palmeiras, beleza? tiveram participações de outros canais aí também o Fernando do Insta Verde mandou uma pergunta o Josino do Visão Alviverde outros canais mandaram pergunta pra gente também o Cleiton respondeu a todos então rapaziada ó quarta-feira às 20 horas a entrevista vai ao ar e eu deixo aqui de novo um convite pra que vocês assistam pra que vocês compartilhem com os amigos palmeirenses nos grupos de Palmeiras enfim, em qualquer outro lugar aí que tenham palmeirenses buscando por informações porque sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista vou pedir pro Batata soltar um trecho especial aí e depois você confere mais na quarta-feira dia 22 do 4 às 20 horas beleza? muito obrigado a todo mundo e até mais é nóis e você poderia citar um que você prefere assim tipo, mais bonito gol da sua carreira cara, eu acho que é aliado acho que esse da Libertadores é aliado a bonito importante emocionante já fiz outros gols bonitos de meio de campo de bicicleta até gol de escorpião mas igual a esse não tem cara não tem porque foi um conjunto de tudo né não tem Obrigado.